Meu irmão chamou a amiga dele pra jogar Free Fire com ele, mano. Só tinha um problema, o Arthur tá focado em subir ponto no Free Fire, mano. E a amiga do Artuzão não sabe jogar direito, fora que o celular dela tá todo quebrado, mano. Olha isso. Então fica muito difícil dela jogar, cara. Ela já não sabe jogar direito e o celular ainda tá quebrado, não ajuda. Ela já caiu morrendo, o Artuzão foi lá, levou o cara e tá salvando ela. É um herói mesmo esse garoto. O que ele tem de ruim no futebol, ele tem de bom no Free Fire. Pelo menos nos games ele é massa, mano. Ele aproveitou pra farpar a amiga dele. Ó, botequinha. Então eles continuaram jogando, né, mano. Luteando, fortalecendo o loot, porque o Artuzão tá focado em ganhar ponto mesmo. Até eles chegarem em pique, pique, você tá ligado, né, mano. Que a trocação é do começo ao fim. Então ele já deu de cara com o carinha ali, ó. E o carinha já deu logo três capas, né. Ele ativou a sonha do Artuzão, mano. Agora eu vou deixar a calda deles pra vocês ouvirem. Ajuda, Luana, mete bala. Vai, Luana, Marta. Você vai dar um deles, tá bom. Vai, Luana, Marta, Luana. Vai, Luana. Comenta a mestre aí embaixo se vocês querem que o meu irmãozinho leva ela pro mestre, mano.